Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo, são 8h33 da manhã, no dia 15 do 6 de 2023, eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma que eu invisto não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem, retorno a dia positivo para o portfólio, como comentado, não fazia sentido aquela queda, que a galera parece ter uma necessidade psicológica de ter algum tipo de correção para poder continuar seguindo no sentido que faz sentido, tá, volume, ok, em geral, nada exacerbado, nada negativo, tá subindo ali acima de 5%, a gente tem alpargatas do portfólio, né, Fleury, Guararapes, Neo Grid e destaques aí para a MRV com uma subida de 7,16% e azul 8,66% para cima, acontecimentos tivemos aí, bom, primeiramente, tivemos análise da Positivo Ontem no canal, para quem quiser assistir, tá, meu posicionamento no que tange a operação lá, Fleury, fechando parceria com Einstein para teste de genômico, tá, justamente ali a parte da genômica, labs da Fleury, tá, análise molecular e genética, bem positivo, Oi BR, a Oi, finalmente divulgando o resultado do primeiro trimestre de 2023, tá, um prejuízo de 1,27 bi de reais, não dá para chamar de positivo, MRV com alta de 48% nas vendas nos primeiros dois meses do segundo trimestre de 2023, tá, dando aí uma ideia da continuidade da retomada da operação, como comentado nas análises, Fed, o Banco Central americano, pausando a subida de juros por hora, continuidade do aumento condicionado a dados futuros, nesse momento não vejo propriamente como algo que pareça preocupante em geral, bem tranquilo com essa situação, tá, bem alinhado com o esperado e o comentado no canal. O Pratis, o CEO da Petrobras, confirmando que eles estão avaliando avançar na Braskem ontem, hoje de manhã, agora pouco, tá, aparentemente ali por fontes que falaram com a Bloomberg, descartando essa possibilidade, não acho que dá para saber o que vai ou não vai acontecer nesse caso, tá. Crescimento abaixo do esperado na China, tá, quando eu falo produção industrial e vendas do varejo, é, reforçando aquela ideia que a gente tem de continuidade do arrefecimento do crescimento econômico, a gente vê aí um efeito de pondada positiva no minério de ferro, porque o mercado acredita como um todo que vai ter mais e mais estímulo lá, acho que cuidaria com essa ideia de que teremos estímulos contínuos na China, que terá efeito. Porque a China tem feito estímulos aí para a economia local, que não tem feito tanto efeito assim, certo. E aí, por último, aqui a gente tem a S&P, a Standard & Poor's, a Agência de Classificação de Rating de Crédito, que revisou a perspectiva do Brasil para a positiva. Apesar da afetação toda, uai, meu Deus do céu, que incrível, do mercado e do governo, não tem, isso não tem virtualmente qualquer relevância para absolutamente nada. Eu citei aqui porque vira um carimbo de topeira, quem citar isso como relevante não tem ideia do que está dizendo, ajuda a separar justamente o joio do trigo para quem segue o canal. E ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, ambipar, numa posição ali bem interessante, e a Cruzeiro do Sul Educacional. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba vestiu com sim, só ir lá falar comigo não trago a pessoa amada, mas estou sempre lateando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com mais uma análise aí no canal. Valeu galera, beijão!